Olá, minha gente, esperando um pouco, aguardando que alguns companheiros entrem na nossa live. Eu sinto, nesta manhã, uma necessidade enorme de falar com os meus amigos sobre o velho MDB de guerra, partido que eu fundei no Paraná, sou filiado número um, e fundei o partido das classes populares, os partidos desligados dos interesses do grande capital, do roubo, dos empreteiros, dos banqueiros. Era um partido que lutava pela democratização contra os militares do governo, e nós fizemos o movimento das diretas já. Aqui em Curitiba foi o primeiro comício das diretas já, quando eu era presidente do diretório municipal do MDB de Curitiba, e ajudei a organizar aquele espetacular comício em que o povo protestou contra a opressão. Mas hoje as coisas mudaram. Eu fui governador do Paraná três vezes, bons governos, contados à população, governos que se caracterizam por políticas populares efetivas de grande benefício para a nossa gente. trator solidário, fundo de aval garantindo empréstimo para pequenos e médios arrebatores, irrigação noturna, congelamento da tarifa da água e da energia elétrica, por oito anos as mais baixas do Brasil. Um governo voltado, decididamente voltado para os interesses populares. Mas, com esse tsunami de Bolsonaro, eu acabei perdendo a minha reeleição para o Senado. Me afastei por dois anos da militância política e entreguei a direção do partido, foi uma escolha pessoal minha, para jovens dirigentes do MDB. Foi um fracasso. Hoje, 208 municípios do Paraná não têm diretório, não é prefeitura, não tem diretório municipal. E parece que desidrataram em relação aos seus ideais. Perderam a vibração, o sangue PMD vista, perderam aquele sentimento de identidade com a população, com o sofrimento da população, com o desejo de melhorar a vida das pessoas. E se aliam de uma forma desidratada, sem dúvida nenhuma, sem princípio, sem programa, a tudo que encontram pelo caminho. Sabe como a parte desse PDB está alinhada com o rato? Eles querem apoiar o ratinho à sua reeleição. O ratinho que está renovando o pedágio por 35 anos. O ratinho das tarifas de energia elétrica de água mais altas do Brasil. O ratinho que não fez rigorosamente nada até agora. A não ser vender a Coppel Telecom, que distribuía Wi-Fi por todo o Paraná. Com essa Coppel Telecom, eu coloquei sinal forte em 25 mil escolas do Estado. operava a receita estadual, usinas da própria Coppel. Então, eles estão num desmanche e cedendo ao desejo de empreiteiros, dos grandes negócios, esquecendo que o Paraná tem pouco. Eu resolvi me opor a essa história toda. Eles estavam fazendo uma chapa. Eram duas chapas no início. A chapa do Sérgio Souza, que eu afastei do governo por problemas éticos. Nem quero abordar esse assunto agora. E a chapa do Anibeli, que aderiu ao Rato. Está apoiando o Rato na Assembleia e acha que o PMDB não pode ter candidato mais. Querem pegar uma beirada nas vantagens do governo. Instado por companheiros, conversando com muita gente, nós formamos a nossa chapa. Sempre o PMDB, identidade com a população, uma chapa de fraternidade, desejo de mudança. Uma chapa para reorganizar o partido e ganhar o governo do Estado. Estou jogando a minha carreira política nisso, a minha vontade de interferir nas coisas da economia e melhorar a vida de todos os paranóis. Quero ganhar a eleição para a presidência do MDB. E isso significa que serei candidato ao governo do Estado. Levando os ideais PMDBistas e afastando, com sorriso, sem nenhum ódio, essas pessoas que perderam o idealismo, que desidrataram os seus compromissos populares e que se transformaram em fisiológicos, verdadeiros picaretas da política. Porque é novo aqui o meu pedido de apoio aos companheiros delegados. Minha gente, estou contando com vocês. Mas não é apenas o seu voto que eu quero. Eu quero que vocês me ajudem a trabalhar nessa conversão. Eu quero uma vitória sólida. Porque, por outro lado, se eu verificar que o nosso MDB acabou na mão dessas pessoas desidratadas, sem ideal, fisiológicos da política, eu não tenho mais partido. Não há mais o que fazer com o velho MDB de guerra. Mas eu estou aqui pedindo para vocês se levantarem com o sangue e com a garra, vibrando, para a recuperação do partido e a recuperação do Paraná na mão desses bandidos picaretas. O nome da chapa deles é PMDB de todos. Isso significa que é o PMDB de ninguém. É o PMDB da renovação do pedágio, dos preços absurdos de água, de energia elétrica. É o PMDB das negociatas. O nosso governador hoje diz que está para verificar um bondinho desses que desliza em cabos de aço no México. Imaginem vocês. Aqui em Camboriú tem um teleférico maior que o do México. Mas ele foi passear com uma comitiva. Perderam o tino, perderam o censo e querem mandar no Paraná. Paraná para os paranaenses. Com o velho MDB de guerra na luta, na insistência, na mudança, com identidade e fidelidade absoluta ao nosso povo. Valeu, minha gente. Faço um apelo a vocês. Se acharam razoável essa minha live, repliquem. Distribuam. Mande para os amigos. Nós estamos numa luta. E essa luta é para o renascimento do PMDB ou para um caminho novo para nós que estaremos sempre com a população. O partido é uma ferramenta. É um instrumento de mudança. Se o partido se transforma num instrumento de negociata, de filiologia, de empreguismo, ele não serve mais para nada. Quero ficar no PMDB junto com vocês. E por isso eu renovo o meu apelo. Vamos ganhar essa parada. Com amor, com fraternidade, com energia e muita garra, minha gente. Vamos à luta. Com amor, com ferramenta. Vamos lá. Com amor, Com amor.